Olá, hoje o programa Ponto Org está na Praia dos Ingleses, em Florianópolis. Vamos mostrar pra você o projeto Onda Azul, que através da prática do surf proporciona muita liberdade e integração para pessoas autistas. O Ponto Org está no ar! O dia bonito começa cheio de animação para esta turma. Pelo aquecimento, dá pra ver a alegria e a descontração. O projeto Onda Azul une inclusão e lazer e faz parte de uma nova abordagem de tratamento. A prática terapêutica do surf proporciona o contato maior com o mar e a natureza. A atividade física traz ganhos corporais e mentais. Os estímulos sociais também desenvolvem a atenção e a comunicação. Tudo de forma bastante segura e com assistência. Dereck é um dos mais animados. O domingo é super esperado para viver momentos assim, acompanhado pela mãe. Quando a gente chega aqui, todo mundo abraça a gente. Até as mães que se sentem meio assim, elas se acostumam com o comportamento do pessoal do Onda Azul e vem abraçar também, entendeu? É uma coisa bem família, sabe? É emocionante você ver o carinho de todos, a preocupação com você, sabe? Com o seu filho. É muito mágico. É lindo. Eu sou sobrinha de surfistas, meu marido é surfista, ele só parou porque ele operou o joelho, mas a gente sempre levou o Dereck para a água. Ele nasceu, a gente diz que ele nasceu dentro da água. Então, essa coisa de eu trazer ele, ver ele amar, assim, o mar. Mamãe, eu quero, sabe? Mamãe, água, água. Ele faz água, água. Água, água. Ele faz mar. Prancha, 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 prancha. Ele fica repetindo, prancha, prancha, prancha. A ideia do projeto começou com a Kika, que sempre traz a filha Sibeli. Ela foi diagnosticada com transtorno do espectro autista quando tinha quatro anos. A Kika e o marido são surfistas, começaram a trazer a Sibeli pequenininha para a praia e a perceber os benefícios que ela tinha com esse contato com o mar, com a natureza. Conta para a gente, Kika. Então, em 1999, a gente veio morar em Florianópolis, não é? Porque a gente sempre teve esse sonho de morar na praia, de se beneficiar da praia. E a gente começou a perceber que a gente, trazendo a Sibeli, colocando ela para brincar numa prancha de bodyboard, ela ficava muito mais tranquila, não é? Ela tinha um soninho melhor à noite, ela se alimentava de uma certa forma bem melhor. E aí a gente começou a trazê-la com essa intenção, né? De ela vir brincar. A gente brincava com ela, dizia que ela tinha dez ondas para pegar e fazia... Aí com isso a gente estimulou ela o contato com a natureza, números, contato é dez. E foi dessa forma que a gente começou a perceber o quanto o surf, né? Era gostoso para ela, era terapêutico. Uma brincadeira que virou coisa séria. Virou coisa muito séria. A gente percebeu na demanda das outras famílias que nos procuraram e também em todo o benefício que a gente viu nas crianças que a gente estava trazendo do espectro autista para surfar com a gente. A gente viu o quanto elas gostavam e o quanto foi acolhedor para as famílias, não é? Porque o Onda Azul, a gente tem uma pegada em que é o surf terapia para o autista, mas também para a família toda. É uma terapia diferente da convencional. Quanto momento bacana de integração a gente viu. Mães indo juntos, pais filmando. É uma festa, né, Kika? É uma festa. E é uma forma de você devolver socialmente para essas pessoas o espaço da praia, que é tão democrático. E que muitas delas já não frequentavam mais a praia por não conseguir ficar com a sua criança ou com seu filho, seu adolescente, na praia. E a gente conseguiu devolver, a gente consegue, através do Onda Azul, a gente consegue devolver esse espaço que é tão democrático, que é a praia. E imagina quanta quebra de preconceito também acontece, porque a gente vê as pessoas parando e olhando e se interessando e querendo saber mais sobre o projeto. Sim, sim. Nós, inclusive, tivemos há umas aulas atrás a nossa psicóloga conduzindo uma criança para a prancha e a criança estava um pouquinho insegura. E dessa forma passou uma senhora e disse, mas que mal educado, não quer surfar. E aí foi o momento da gente conscientizar e no final ela nos deu parabéns pelo projeto, ela ficou encantada, acabou fazendo a compra até de uma camiseta para ajudar o projeto. Kika, hoje são 200 integrantes do projeto. Sim, sim. Como é quem pode participar? E a questão também dos voluntários é muito importante, né? Sim. Então, Maria Paula, a gente tem cadastrado só no norte da ilha de Florianópolis 200 famílias sem nenhum tipo de terapia. Ou seja, a gente sabe que dentro do transtorno do espectro autista é necessário que essa pessoa possa ter outras terapias, como fonoaudiologia, terapia ocupacional, educação física, psicopedagogo. Mas nem todas as famílias conseguem dar esse suporte para os seus filhos. E dentro do surf terapia a gente também tem uma equipe com fono, com psicólogo, com professor de educação física. Mas a gente não consegue atender essa demanda só do norte da ilha porque nos faltam voluntários. E aí eu faço um convite aqui para você que é surfista, para você que o surf é um esporte individual e você que tira do mar toda essa energia gostosa, se você não quer dividir um pouquinho conosco pelo menos a cada 15 dias aos domingos aqui na Praia dos Ingleses. Porque a gente tem toda essa demanda, mas nos falta o voluntário de mar, o surfista. Tá feito o convite, como é que acessa vocês, redes sociais? Então, nós estamos no Instagram, nós estamos no Onda Azul Oficial e através também do e-mail ondazuoficial.com Bacana também que o projeto não acontece só em Florianópolis, acabou sendo replicado em outras cidades. Ele é replicado, ele é replicado em Bituba, na cidade de Bituba, através da escola do Bananinha e em parceria com a Amai. Ele tem em São Sebastião e em Maceió, através da APAI. Henrique é um exemplo de voluntário no Onda Azul. Ele começou como aluno aqui, aos 11 anos. Evoluiu no esporte, desenvolveu habilidades e hoje, com 16 anos, ajuda outros amigos autistas a encarar as ondas e aproveitar tantos benefícios do surf. Para mim, me dá uma diversão, ao mesmo tempo, uma sensação pequena de diversão, um pouquinho de uma sensação meio excitadora, mas do lado bom, tipo, o tamanho das ondas, né? Bem radical. Antes, quando eu não sou de Florianópolis, né? E eu vim pra cá, ele tinha muita sensibilidade de pisar na areia, medo, né? É questão sensorial e foi mudando muito, sabe? Desde contato, de aceitar alguém tocar, entrar com ele na água, essa confiança, né? Meu filho nunca tinha, nunca teve, né, surf antes, nada de contato com o mar e aí foi muito bom, assim, né? Porque foi um efeito muito terapêutico, social, né? Mudou muito a vida dele. Só em Florianópolis, o projeto tem 200 integrantes. A boa ideia também é praticada em outras cidades do Brasil. A Sara faz a coordenação nacional do projeto Onda Azul. Então, Sara, conta um pouquinho sobre esse trabalho importante pra que outras cidades também repliquem esse exemplo, né? Exatamente. O nosso objetivo, desde o começo, com a fundação da Associação Onda Azul, é que o projeto possa ir também pra outras praias. Afinal, o Brasil tá com o litoral de norte a sul, né? E é um lugar democrático, acessível e a gente só precisa ter ali uma equipe de suporte pra poder dar essa acessibilidade. Então, as localidades que têm interesse entram em contato, a gente oferece um treinamento, né? A gente tem um projeto em que toda essa metodologia, ela tá esquematizada, né? Pronta pra localidade seguir, né, esse protocolo, esse projeto e instaurar também nas suas praias um projeto como esse, tornando o Onda Azul, né? Essa onda de amor que varre o litoral. Então, que retorno vocês têm? Assim, eu sei que é muito, a gente vê muita integração, né? Sim. Tanto aqui em Florianópolis, quanto nas outras cidades, qual o retorno que vocês têm? O retorno é saber que mais pessoas estão tendo acesso a isso, né? Essa replicabilidade, ela é gratuita, né? A gente instrui as localidades a também buscarem por apoio, né? E a nossa grande procura é por um patrocínio nacional, em que a gente possa estar estruturando todas essas localidades, né? E com esse objetivo, a gente tá com um projeto aprovado na Lei de Incentivo ao Esporte, em processo de captação. Então, nós procuramos grandes empresas, empresas de lucro real, né? Que tenham interesse em estar patrocinando o projeto e viabilizando, estruturando o Onda Azul que tá por essas localidades, né? Agora, você é super atuante, né? Como voluntária. Conta pra gente um pouquinho desse trabalho que você faz aí, você e tantos outros, de entrar junto, de ver a superação, de vibrar junto, né? Exato. Eu costumo dizer que eu tenho a felicidade de poder ter tido a oportunidade de descobrir o meu propósito, né? É nesse momento em que eu me preencho, sabe? Eu tenho a minha profissão, eu sou psicóloga, né? Atuo também com pessoas com deficiência, com crianças, com pessoas com autismo, com pessoas sem deficiência também. Mas é nesse momento aqui que meu coração se preenche completamente com esses sorrisos. Quando eu vejo uma criança que chega com medo e a gente vai conquistando. Tem aquela dança, né? Um baile ali de uma conquista. E a gente vai trazendo aos poucos essa criança pra dentro do mar. E quando eu venho com ela de lá de dentro, com um sorriso no rosto, e ela me pede mais uma... Aí pronto. E depois mais uma, e depois mais uma, não param. Se deixar, fica o dia inteiro, né? Não para, fica. Fica. Se deixar, fica o dia inteiro. Se deixar, eu fico o dia inteiro também. De uma associação pra outra, de um projeto pra outro. Porque isso é o que realmente me faz sentir que tem sentido. E aquela história, né? A gente está num espaço super democrático, fica mais ainda quando a gente vê essas pessoas usufruindo disso, né, Sara? Exatamente. Exatamente. E quebrando a barreira do preconceito. Eu sempre digo, se existe uma coisa a ser superada, é o preconceito. A deficiência não se supera, você convive com ela. Você aprende a lidar com a deficiência. Mas o preconceito, ele precisa ser superado. Porque a praia, por mais democrática que seja, se acontece alguma situação, a família fica retraída, né? As outras pessoas que estão em volta, como elas vão reagir. Então, quando a gente tem um projeto como esse, que você reúne 30, 40, às vezes 50 pessoas, de contar a família, todo mundo, as pessoas ficam, nossa, sim, são todas pessoas com autismo. Então, você muda um pouco essa visão, esse paradigma de capacitismo. É isso, é o preconceito para uma pessoa com deficiência. É você pensar que aquele indivíduo, por ter uma deficiência, não tem capacidade. Então, a gente precisa superar o capacitismo. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. O ponto org de hoje termina aqui. E até o próximo programa. E até o próximo programa. E até o próximo programa.